Olha só, Bolsonaro, você precisa aceitar o resultado dessas eleições. Porque o povo não quer alguém que compre 51 imóveis com dinheiro vivo. Quem não filma? O povo brasileiro, ele quer viver em paz, Bolsonaro. No Brasil, um ladrão tem que roubar Bolsonaro. A gente precisa tirar o capitalismo desse país. A few moments later. Corre, negada! Fala, galera, voltei, mano. Galera, o motivo do meu sumiço, mano, foi simplesmente... Olha que saco cheio desse jogo, velho. Na moral, a Game Loft vai falir, mano. Mia! Porra, mano, só vem eventozinho... Ah, desculpa, eu não vou mais xingar nos vídeos agora, tá? Desculpa! Então, porra, mano, não vem mais eventozinho maneiro aí pra gente. A gente não consegue mais fazer, parar um vídeo legal, mano. E olha, galera, eu me esforço pra trazer um conteúdo bacana, recheado de memes. Caraca, gente. E muita trocação de ideia com vocês, tá ligado? Por mais que não seja uma gameplay ao vivo, mano, eu quero deixar o conteúdo mais interativo possível, mano. Pra vocês entrarem, tipo assim... Ah, o viciado tá falando comigo, mano. Esse cara é xarope. Mas, mano, tem hora que não dá, velho. Tem hora que não dá e foi... Eu precisei desse resguardo, digamos assim, mano. Eu precisei dar um sumiço desse jogo que eu já tava ficando com a cabeça explodindo, pensando como criar conteúdos novos, cara. E, galera, sinceramente... Não consegue, né? Eu acho que eu vou mudar um pouco aí a trajetória do canal. Eu vou mudar um pouco o enredo do canal. Porque... Eu tô me baseando em jogos que tá sendo uns jogos que não tão indo pra frente, tá ligado? Tipo assim, o Gangsta Vegas, mano. Eu acho que ele já deu o que tinha que dar. A validade dele já foi, mano. Dá pra gente fazer muita coisa legal ainda com o game. Então, o que eu puder trazer aí de conteúdo variado, eu vou trazer, mano. Mas é aquilo, né, cara? É um jogo aí que... 2011, tá ligado? Então, sem mais ou não, vambora, mano. Entrou aqui um evento, Cidade Veloz, velho. Eu não tô com... É E-Club, mano? Eu nem lembro mais, mano. Pra vocês terem noção, eu já não lembro mais de nada. Tá tranquilo, patrão. Eu não tô mais com Royal Club. Lembrei agora, mano. Ó, ó, ó. E, galera, se liga, mano. Eu não sei o que tem aqui na loja. Na verdade, eu comprei alguns apetrejos aqui durante algumas indas e vindas, né? Entrando e saindo aí do jogo. E eu consegui comprar um outfit raro, mano. Eu comprei um outfit raro que, na moral, mano, você vai ver pouquíssimas vezes no game. Mano, calma, calma que eu não vou dar spoiler, não. Bom, eu comprei o outfit do coelho, cara. Simplesmente o outfit, um dos outfits mais raros aí do game. Esse outfit tá há muito tempo no jogo, mas ele raramente vem pra loja, tá ligado? Então, assim que ele brotou, eu já peguei, mano, pra, mano, não dar tempo aí da Game Loft pensar a coisa que tá de tirar esse outfit aí do meu inventário. E, galera, basicamente todo jogo que se preze tem que ter um coelhinho, mano. A gente viu isso no Gangstar Vegas. A gente viu isso também lá no Fortnite, né? No Fortnite é muito louco o coelho deles. E, basicamente, é isso. São os únicos dois jogos que eu lembrei que tem um coelho, mano. Tá brincando comigo? Então, são os únicos dois jogos que prezam uma qualidade boa aí na gameplay, mano. E vambora, mano. Bora ver que tipo de evento é esse aí da Cidade Veloz. Tô vendo que tá dando um outfit... Um outfit não, né? Um equipamento aí que eu não tinha. Esse aqui é o passe de batalha, mano. Super lixo. É, o passe de batalha. Que tá com umas coisinhas aí bem repetitivas, né? Como de praxe, velho. Costumizão, né? Costumizão, mano. Eu acho que tudo que eu tenho, mano, é o... Acho que é o primeiro passe de batalha que eu tenho a maioria das coisas. É, mas vamos lá, mano. Departamento policial. Departamento de polícia de Vegas. Já vamos começar com uma missão de sniper? Ah, não vou, né? Não vou começar com essa missão, mano. Bom, galera. Já acabei a missão aqui, mano. Poupei vocês da tortura. E, na moral, velho. Se você tiver aquele amigo que joga Gangstar Vegas. E quando brotar a missão de sniper ele ficar feliz, mano. Já desconfia desse cara. Desfaz a amizade. Porque a missão de sniper é literalmente uma tortura. Eu não sei porquê. É, por causa daquele dia que eu fiquei em primeiro, né? Top 1 mundial aí no evento de sniper, mano. É, tô falando isso só pra dar engajamento. Pra vocês clicarem aí do lado direito. Que vai ter uma notificação pra vocês irem direto pra esse vídeo, mano. E foi realmente muito louco esse dia, velho. Tava, nossa, tava brigando com um japonês de 10 anos lá da casa do cacete. E, realmente, foi uma parada muito insana. Mas, por causa disso aí, também me desestimulou muito, mano. Fazer esse tipo de missão, velho. Toda hora que eu vejo sniper já me dá uma dor de cabeça, mano. Sério mesmo. Então, bora aqui pra próxima missão. Que é recolha chaves pelo caminho enquanto pilota por todos os anéis. Bom, galera. Bora fazer aqui, então, essa missãozinha, cara. Já coloquei a motoca aqui pro nosso coelho. Bora ver como é que ele se sai aqui, mano. Essa missão, geralmente, ela é mais tranquila. Eu gosto de fazer essa missão aqui. É mais rápida até de fazer, mano. Eu espero encontrar todas as chaves. Porque, às vezes, essas chaves, elas se perdem aqui, né? Então, fica muito complicado de achar todas. Porém, eu acho que eu tô indo bem aqui nesse início. Já achei ali. Vai pra quarta chave agora, né? Tem que pegar essa chave aqui também, ó. Cinco chaves. Então, acho que já foram todas, né? Vou pegar essa aqui. Essa aqui agora. E foram todas. 117 chaves. Tá lá, galera, no papo, mano. Fazer uma nobrinha aqui com o coelho brabo. E acabou, mano. O barulho foi feito. Só faltam mais 116, mano. A gente já fez isso aí antes. Só que não consegui gravar, mano. Agora é atirar em objetivos marcados para ganhar chaves, cara. Olha a arma aqui. Ah, vou deixar essa arma minha, mano. Bora ver que tipo de missão é essa aqui. Com certeza eu já fiz em outra ocasião, né? Ah, tá aí. Nessa área aqui da cidade, mano. Ah, eu tô com essa aqui, ó. Arminha elétrica, mano. Essa arma é boa, mano. Olha a velocidade que ela mata, mano. Meu Deus do céu, olha isso. Só tenho 30 chaves, mas... Mano, isso aqui é muito fácil de fazer, mano. Olha o dano a longa distância que ela dá, mano. Na moral, essa arma é muito roubada, cara. Eu acho que essa arma aqui, quanto mais ela vai... Ela aquece? Ah, não. Ela não aquece, não. É a arma... É a arma que fica no mesmo nível nas bazucas, mano. 117. Acabou também, mano. Agora é essa aqui, mano. Recolha as chaves enquanto mata inimigos pela cidade. Bom, essa thumb aqui, mano. Ataque high-tech. E eu nunca vi, velho. Talvez seja uma missão nova aí, mano. Precisa de um tanque. Deixa eu colocar um tanque brabo aqui. Cara, essa missão aqui... Nas indústrias aqui, né? É, realmente não lembro de ter feito essa missão, não, cara. Pode ser que eu tenha feito, né? Mas sei lá, mano. As missões... Elas são um pouco parecidas às vezes, mano. Talvez essa aqui seja uma missão nova. Aqui tem um robôzão, mano. Pra matar os caras. Olha o missãozinho, mano. Caraca, mano. Na moral, que veículo roubado, cara. Olha isso, cara. Olha lá. Tudo teleguiado. Vou dobrar aqui à esquerda. Bora ali naquele outro ponto agora. Matar todo mundo. E claro, né? Pegar as chavezinhas também, porque... Pra pegar a recompensa de tudo isso aqui, mano. Caraca, olha isso, velho. O cara veio no posto e destruiu tudo, mano. Tocou bomba pra tudo quanto é lado. Só matou os caras e não expliu mais nada, mano. Isso que é precisão, mano. Agora o último grupo tá aqui. Deixa eu só ver se não tem mais chaves. É, 90 chaves, mano. Tá faltando chave aqui, mano. Tá faltando chave aqui, mano. Eu não sei onde tá. Bom, 90 chaves. Tem alguma escondida pra cá. Não, né? Deixa eu dar um rolezinho pra cá, mano. De repente elas estão pra cá, velho. Ah, achei. Nossa Senhora, que porrada que eu dei, mano. Pegar mais 12 agora no final, mano. E é isso aí, mano. Pelo menos as chaves já foram. E a gente só vai tacar o míssil ali no pessoal. Pra finalizar a missão, mano. Ué, não. Na verdade... Tá faltando, né? É, mas vamos matar tudo mesmo assim, mano. Bom, galera. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Valeu. Bora voltar aí com esses vídeos de Gangster Vegas que eu sei que vocês gostam muito. E comente aí se vocês gostam desse tema de política no início, mano. De Lula com Bolsonaro. Porque eu me divirto fazendo. Mas talvez vocês não gostem tanto assim, né? Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreveu no canal. Valeu. E... Tchau, tchau.